Agora vamos resolver a penúltima questão de física do primeiro ano do ensino médio da prova paulista de física de 2024, segundo bimestre. Então nós temos ali a imagem de um homem empurrando um carrinho de supermercado e aí ele pede para calcular o trabalho e ele dá a fórmula, então é muito fácil, você não precisa nem decorar, não precisaria decorar a fórmula para fazer a prova. Ele dá ali que o trabalho é igual a força vezes a distância, lembrando que trabalho é um tipo de energia, energia cinética de movimento, trabalho é a variação da energia cinética, então a unidade de medida de trabalho é a mesma de energia que é joules. E aí para a gente calcular o trabalho é só a gente multiplicar a força pela distância, então se você está empurrando alguma coisa, você está aplicando uma força para empurrar essa coisa e o trabalho, a energia que você vai consumir vai depender dessa força, se você está empurrando com muita força, com baixa força. E a distância, quanto mais distante você carregar esse objeto, mais energia vai demandar, então o trabalho é igual a força vezes a distância, ele já deu ali a força, é igual a 5 vezes 10 ao quadrado newtons, ou seja, 500 newtons. E também deu a distância, que é 15 metros, então é só você multiplicar ali 500 vezes 15, ou 5 vezes 15, e aí trabalhar com a potência de 10 ali, que vai dar 7500 joules, então até a unidade de medida ele facilitou ali, ele poderia ter dado um número correto, a quantidade correto, a quantidade correta com uma outra unidade de medida que também poderia confundir, mas foi bonzinho nessa questão, a prova foi boazinha nessa questão, e essa é a alternativa correta, 7500 joules.